Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns cupons que foram aprovados meus e como cadastrar cupons. Se você ainda não sabe como cadastrar cupom corretamente, nesse vídeo eu vou ensinar a cadastrar cupom. E aqui ainda é um aviso importante para você que tem interesse em trocar, olha, até dia 26 do 6 as pontuações estão reduzidas. Tem gente que não está conseguindo, tem gente que não sai dos pontos, dos menores pontos, mas tem que comprar cerveja, né gente, para pontuar. Não adianta nada querer ponto, sendo que não compra cerveja, então vamos comprar a cervejinha, né, porque eu já comprava antes, o bom é que o aplicativo dá ponto. Bom, e agora eu quero mostrar para vocês, ó, lembra do vídeo passado que tinha acho que 6 cupons a aprovar? Aprovaram mais alguns, mas eu ainda tenho 4 cupons pendentes desde o dia 15 do 5. Então, gente, ó, demora, viu? Demora, eu vou mostrar para vocês meus pontos, mas antes vamos checar aqui os aceleradores, que não temos essa semana para variar, né? Convidar amigos ainda é 5, né? Não abriram mais convidar amigos, não consigo. Não adianta nada eu enviar o convite, porque o convite não vai funcionar. porém, se você tem convite, deixa aqui nos comentários que essa semana veio gente nos outros vídeos pedindo convite. Então, deixa aqui, não esquece de deixar o seu convite nos comentários, porque daí você acumula 10 pontos e a pessoa ganha 5. Eu, infelizmente, não fiz o meu cadastro com convite, tá? E aí a gente tem a pesquisa, eu já recebi uma pesquisa e respondi, tem um vídeo aqui no canal mostrando. E eu quero lembrar para você também, amigo do YouTube, que tem uma playlist, eu vou deixar aqui nos comentários. O meu canal não é exclusivo de Heineken, tá? Eu também falo de vinho, falo de algumas coisas, logo menos vou falar de carro. Porém, o meu canal é mais de maquiagem e de receitas, tá? É porque eu gosto muito, muito, muito de Heineken. E aí eu não pude deixar de participar desta promoção. Mas, para separar as coisas, para você não ter que ficar escutando notificação, coisas que não são do seu interesse, eu fiz uma playlist aqui só com os vídeos da Heineken. Heineken. Ah, e também aqui, ó, tô com 204 pontos, gente. Vou mostrar o detalhe para vocês. E também quero mostrar uma outra coisa que uma amiga pediu aqui, que ela tava com problemas para enviar sugestões e um amigo, na verdade, no outro vídeo. Aqui, olha, a pergunta do Júlio Ramalho. Tive o cupom recusado, comprei três barris de cinco litros no Extra, que estavam com acelerador. Como resolver? Júlio, você vai enviar para este e-mail aqui, ó, faleconosco, arroba myheineken.com.br. Eu vou te passar este e-mail e vou te passar também o 0800, caso você queira ligar, tá bom? Aqui, Júlio, o e-mail e também, por favor, depois volta. Aqui está, está o e-mail e o telefone. O telefone. Júlio, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, volta aqui depois nos comentários e fala para a gente como você conseguiu resolver, tá? Porque tem bastante gente com problema. Vou colar aqui o telefone para você, Júlio. Pronto. Ajude a gente, por favor, se você conseguir resolver o seu problema. Não vi ninguém com problema parecido com o seu, né? Mas vai que alguém tem um problema. Se você tem um problema parecido com o do Júlio, deixa aqui nos comentários. E para quem pediu o cupom, gente, olha o tanto de cupom aqui que o pessoal deixa, tá? Ah, eu não respondi você? São cinco só. Quantos cupons? Ah, o quanto de cupom pode colocar para se inscrever? Não entendi. Ah, e a Maria Silva, ela falou que a promoção é fake. Fake não é, Maria, porque não é falsa, né? Ela já indicou os amigos não passam de 55 pontos, impedindo de chegar aos 60 pontos e pegar um copo. Promoção fake. Maria, a promoção não é fake, ela realmente existe, mas a indicação de amigos é só para você ter um pontos a mais, né? A realidade dessa promoção é que você compre cerveja mesmo. Vou até te responder aqui. Respondi aqui a Maria, porque é isso, gente. A função desta promoção é para quem já compra cerveja, tá? A ideia desse aplicativo não é você é acumular indicações, tá? Não é um member get member de Heineken. Aí aqui, gente, eu vou deixar todos os vídeos que eu já fiz, eu vou deixar todos os vídeos que eu já fiz para essa promoção, tá bom? Pronto, ajustei aqui a promoção, o negócio, agora vamos para o aplicativo. Aqui no aplicativo, gente, eu acho que eu gastei mais, mas aqui tá falando que eu gastei R$66,00 de Heineken, tá? Ó, os meus cupons foram aprovados agora no dia 21 e 22. Eu deveria ter ganhado uma... Eu acho que eles deixam para aprovar picado, para não aprovar três de uma vez e poder dar os 10 pontos. Não sei, gente. Achei meio estranho isso, viu? Eu não tô ganhando os 10 pontos de 3 cupons por semana. Eu tô achando bem ruim isso. Eu vou entrar em contato com eles para reclamar. Mas eu tô com 204 pontos já, ó. Eu vou deixar esses pontos aumentarem um pouco mais para trocar. E eu vou vir aqui em ver prêmios pontos exclusivos, o que que eu já consigo pegar, ó. Já consigo pegar quase a bola. Eu vou pegar a bola, talvez, hein? Mentira, gente. Eu vou pegar a caixinha de som. O que que vocês preferem? Me digam, a camiseta ou a caixinha de som? Eu acho que eu vou pegar a camiseta, hein? Que essa camiseta parece ser bem legal. E agora, gente, eu tô tampando aqui, né? Pra não aparecer os meus dados pessoais, porque eu coloquei algumas coisas, né? O CPF. Mas eu comprei mais Heineken, ó. A 3,99, 6 unidades, né? De Heineken de 350ml. E eu vou tirar a foto aqui e vou cadastrar esse bendito desse cupom. Voltando de distribuição, que é o mercadinho aqui do lado. E a data da compra, meus queridos, foi hoje. Vamos ver quanto tempo vai demorar. O número do comprovante, dessa vez eu vou pegar, deixa eu ver, 90, 11, 8, 6. É isso? Não sei, gente. Tô confusa aqui. O número do comprovante, sempre eu fico confusa com esse número de comprovante, viu? Aí eu comprei 6 cervejas, desta daqui, a 3,99 cada uma. 3,99 cada uma. Para adicionar. Gente do céu. E agora confirmar. 3,99. Não há aceleradores. Então, dei 11 pontos, gente. É uma miséria, né? Vamos. 11 pontos apenas. Então, pronto. Até 15 dias, eles dizem que vão aprovar. Então, vamos atualizar aqui. Ué? Não atualizou, eu acho, hein? Vamos ver. Não atualizou. A gente tá perfil... Não. Ih... Não atualizou, não? Esperar atualizar, né? Fica de olho aqui, se atualiza. Um beijo, um abraço. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri